Oração para quebrar as muralhas da calúnia, da inveja e da mentira. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus soberano, Todo-Poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, nosso Deus, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Nós vos pedimos e suplicamos que afasteis toda influência maligna, Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos de vosso Santo Espírito, livrando-nos do mal. Afastai as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, da bruxaria, magia, superstição, feitiços e maldições. Afastai-nos, Senhor, de todo o mal, como a ganância, o egoísmo, a inveja, o ódio, a calúnia, a falência, a mentira e a traição. Afastai a doença física, psíquica, moral e espiritual. Senhor, livrai-nos de todos os males. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós agora pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Arcanjos de Deus, livrai-nos do mal. Arcanjos do Senhor, venham em nosso auxílio. Ó Deus, de modo especial, livrai-nos deste mal que tanto nos aflite. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto